Eu, Valéria, Valéria, eu... E aí? Mais dois. Ei, onde já consta? Trazer mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Não sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Me dá um recomeço Seguir meu destino Vivo com toda a dor que aqui dentro Podemos sofrer nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar com antes Talvez com medo de querer Mas não vê Amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Enligar o amor Só entregar-se Mas se paleta de cores E a Valéria, acabou o canto Entra agora comigo! É difícil pra nós dois Bem é muito injusto cobrá-los A lembrança sempre Prensa em luz ou não Coisas que eu dizia Hoje, se porém, eu sou um minuto E lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar com antes Deus com medo de querer Mas, se agora não se esconde Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Entregar o amor Entregar esse planeta de cores Que é o nosso amor Salve, Valéria! Não se esconde Não se esconde Não se esconde Enligar o amor Só entregar-se A esse planeta De cores Trapi de Caju Trapi de Caju Esse planeta De cores Esse planeta De cores Esse planeta Maravilha! Maravilha!